Olá pessoal, bom dia, estamos ao vivo aqui, direto da Rua Nova, bairro da Rua Nova, nesse café da manhã especial, para as mamães, que é a Cícera da Rua Nova, vereadora Cícera, está oferecendo aqui para as mamães da Rua Nova, nem para as mamães de São Pedro, já teve sorteio de brindes, ainda está tendo, tem vários brindes para sortear, mas as mamães estão tomando aquele café especial aqui na Rua Nova, olha só pessoal, música ao vivo, olha só, temos música ao vivo, temos uma grande variedade aqui, alimentos, iogurte, café refrigerante, vitamina, muita coisa boa, mas afinal de contas elas merecem, olha, está chegando mais. Essas mamães merecem esse cuidado, esse carinho, esse amor, e é somente ela quem nos traz mais, e é somente ela quem nos traz mais, e é somente ela quem nos traz mais, você só colheu o que você plantou, E sabe que é sem ser mais? Quem nos traz mais, e é somente ela quem nos traz mais, e é somente ela quem nos slides com as mamães da Rua Nova, Se ela é o morango aqui no Nordeste, É uma festa especial, é um café da manhã especial para as mamães Aqui do bairro Novo, da Rua Nova, que vieram aqui comemorar esse dia tão especial Dia das Mães foi a semana passada, mas a gente sempre diz Dia das Mães são todos os dias, todos os dias as mães merecem ser homenageadas E olha só, tem que entrar ali no meio, cantando, chamando o pessoal E aí, as mamães aqui, uma mais linda que a outra, viu? Muito bom, mó foda-se Recebe essa hoje, dia 21 de maio Estamos aqui no bairro da Rua Nova Junto com essas mamães lindas A Cícero, vereadora, também é mamãe, né? Está aqui comemorando essa data especial com esse café Produzido, preparado especialmente para as mamães Música ao vivo É sorteio de brindes, já foram sorteados diversos brindes E ainda tem ali, ó, uma carrada de trinta, viu? Dá tempo de eu chegar e participar também Vem fazer parte aqui Olha só, a Cícero é convidada, pessoal Música à Cícero é convidada aqui, a Cícero é convidada, pessoal A Cícero é convidada, a gente está ouvindo também, contra o Instagram Quer falar alguma coisa desse momento? Os meus candidatos, eles estão tão felizes Acabei de falar pra vocês aqui nesse momento A gente queria fazer em todos os bairros, né? Mas infelizmente, a gente somos limitados Mas estou feliz aqui, perguntando a eles se pode levar Um prato, um prato, um prato, um prato, um prato A gente vem pra casa e ainda tem café da manhã Estava dizendo, tem sorteio de brindes Sorteio de brindes Parabéns, e por esse cuidado com essas mamães Você também é mamãe, né? Sou sim Parabéns também Obrigada Pois é, pessoal, você acompanhou aí a Cícero da Rua Nova Montando aqui esse café da manhã especial Traz mamães, ó Chega mais mamãe, ó Chega mamãe de todos os lados Lá na flotação, aqui de burro Em cima da carroça de burro Tem também as mamães de moto A mamãe aqui, ó Tá com vergonha no carro É, mãe é assim, né, pessoal? A mãe é sempre assim, tem esse cuidado, esse zelo Conto que estão em casa, você viu, né? Então vocês colocarem o lixo na bolsinha aqui ao lado, viu? Pra não sujar aqui, prenda, viu? Chora, coração Olha, tá chegando mais, tá chegando mais Vem pra cá, vem tomar esse café especial Alô, você que tá aí na Rua Nova, aqui no centro É no centro Sobedouro, aqui no marco da Rua Nova, Iraque Rua da Pedra Vem participar aí desse super café da manhã Foi produzido especialmente para vocês Mamães, mamães especiais Mamães especiais Ó, músicas vivas Comidas É, brindes Ó, só tem coisa boa aqui, hein? Claro, essas mamães lindas Uma mais linda que a outra Todo merece É um jeito de viver De pecar sem perdão A sua espinha que me solta Quando põe o pé no chão É o galho que não dobra Alimentar A sua solitude É o mal que sai do céu Ó, vamos ver aqui também Eu tenho mamães por aqui também Mamães Olha só Aqui é onde acontece, olha As mamães também aqui Contando esforço Lembrando que esse bolo foi feito com cíceras Minha cíceria é uma nova Ela que faz bolo delicioso É o super café da manhã É o super café da manhã Aqui na Rua Nova Direto do bairro Nova Aqui em São Bento do UNA A cícera vereadora Amiga, parceira Tá sempre com a gente E fez esse super café da manhã Ó, tá chegando mais uma mais Faça como elas Vem se embora Vem participar aqui Desse super café da manhã Ainda tem muito refrigerante Tem iogurte Tem vitamina Também tem bolo Tem cachorro quente, ó Tem muita coisa Você tá em casa Vem se embora Vem fazer parte também aqui Desse super café da manhã Que é assim, ó Você come e ainda leva pra casa Aí As mamães aí Feliz da vida Levando um pouquinho também Então, ficaram em casa Muito bem Eu gostaria de ver as mamães É assim, pessoal É assim, pessoal A captura É esse mimo Esses eu Com as mamães aqui da Rua Nova Aí, por onde você olha Tem mamãe, papai Filhos Todo mundo aí comemorando Essa data super especial Isso é o que é bom, né, gente? Então, chegando mais Eu tô dizendo Vem se embora aqui pra Rua Nova Vem tomar esse café especial Porque, ó Tem muita coisa ainda pra vocês Mamães especial É por isso que fomos de amor E aceito o teu jogo Só você sabe como Assim, né, pra pagar O meu ovo Por isso As mães Pra essas mamães lindas Uma mais linda que a outra Comemorando aqui na Rua Nova Essa data tão especial Dia das mães São todos os dias, né, pessoal? Então, hoje A vereadora Cícera da Rua Nova Tá fazendo essa super homenagem Às mamães Junto com os parceiros Ó, os filhos também, viu? Eles também estão aqui Aproveitando essa festa Especial pra as mamães Olha aí Daqui a pouquinho Tem mais sorteio de brindos É Vem se embora aproveitar Daqui a pouquinho Vamos ter mais sorteio de brindos Daqui a pouquinho Tem mais sorteio Puxar as mães aí Aproveitando esse dia especial Para elas Foi tudo preparado Com carinho Para as mamães Olha só Que mamães bonitas Tomando aquele café especial É uma alegria É uma alegria A gente comemorar Esse dia tão belo Que é o dia das mães Dessa maneira, né? Que as mamães Sejam felizes Hoje Todos os dias É por isso que eu amo De amor E aceito o teu jogo Só você sabe Como acender E apagar o teu ovo Para ninguém É igual a você Ninguém pode me dar teu prazer É por isso que eu amo De amor E aceito o teu jogo Só você sabe Como acender E apagar o meu ovo Só você sabe Como acender E apagar o meu ovo É isso pessoal Estamos aqui com música ao vivo Sorteio de brindes Um super café especial Para o dia das mamães Oferecido por a vereadora Cícera da Rua Nova Ainda dá tempo gostaria Gente Quem não pegou o papel Do sorteio Venha pegar com o Cícera Daqui a pouquinho Vai sortear, né? Aí vocês ficam atentos Se não passa batido É isso pessoal Você tá aqui ao vivo No café da manhã especial Para as mamães Ainda tem mamães chegando Muito bem Tá por isso mesmo Venham pra cá Porque ainda tem muita coisa boa Pra vocês mamães Tem bolo Tem frutas Tem vitamina Tem refrigerante Muita coisa boa ainda aqui Pra você que tá em casa E ainda não veio Vem que bora Vem curtir esse momento especial Diz amor como é que vai ficar Meu coração Você tem amor Você tem amor Você tem amor com o teu calor Você tem amor com o teu carinho Na solidão Por isso amor como é que vai ficar Meu coração Se é teu amor com o teu calor Você tem amor com o teu carinho Você tem amor com o teu carinho Você tem amor com o teu carinho Na solidão Na solidão Só dispensa Me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você É amor Não é mais Eu ver como você Viver pelo mundo Sem o teu carinho Quando me deito Quando me levanto Procuro um gato E você não me está Não faça isso Nem de brincadeira De assaltar Da caçoeira Vai matando de barato E diz amor como é que vai ficar Meu coração Se tem amor 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 Se tem carinho Na solidão E diz amor como é que vai ficar Meu coração Se tem amor Se tem amor Se tem amor Se teu carinho Na solidão É isso pessoal Você acompanhou aqui Junto com a Anis Angele Espíndola Esse momento especial Foi preparado Para as mamães Aqui na Rua Nova No Bairro Novo Música ouvida Como eu falei Sou feio de brindes Um café super especial Pessoal É As mães ainda Tem mães chegando ainda Muito bem Olha só pessoal Coisa boa Que vai o coração Que vai o coração da gente Pega bem o único que eu amo É a melhor Cícera da Rua Nova Fazendo aqui A super café da manhã Cícera que sempre Mora aqui na Rua Nova E é Sempre está atuando Trabalhando O São Benzuna, em especial, o São Benzuna aqui, da Rua Nova, que é daqui do bairro, mas Cícera sempre está falando de diversas áreas de saúde, ajudando as pessoas, usando seu mandato realmente como vereadora, para fazer o bem para os nossos São Benzuns. E hoje, em especial, para as mamães. Vamos ouvir? Música ouvir! Olha as mamães ali, feliz dançando! Música 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 Olha só, as mamães ali dançando com o Rosinho. Música Eita, que alegria, que alegria. Quem não pegou o bilhete? Está chegando ainda as mamães. Bora lá, vamos aproveitar esse momento especial que foi realizado para vocês, mamães. É isso, a mamãe chegando aqui, como eu falei, as mamães vêm, tem aqui esse aconchego, música ao vivo, um belo de um café da manhã, que ainda concorre a diversos prêmios, diversos brindes. Música E é isso, a mamãe. Música 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 Mamães atentas aí, para não passar batido, né? Tem o sorteio, diversos brindes. Música Agora todo mundo já de barriguinha cheia, né? Todo mundo aí satisfeito, agora vamos ganhar presente. Música Olha, está chegando mais mamãe ainda. Bora lá, arruma mais. Vem aqui para a Rua Nova. Olha os princípios, batedeira, conjunto de copos, conjunto de forro de cama, utensílios da cozinha, bolo, aquelas chapauézinhas, ó, tudo show. Produtos da Natura também. Lembrando que a vereadora Cícera da Rua Nova, aqui em São Bento 1, está passando esse momento especial, junto com os parceiros, como ela falou, diversas parceiras, para proporcionar aqui essas mamães lindas, esse dia tão belo, esse momento tão especial. Domingo, dia de comemorar, né? Homenagear as mamães. Muito bom. Olha a taça de Muguzá, Muguzá, não é? Olha. Eita. É assim mesmo. É na base do improvisor. E aqui não para refrigerante, vitamina, iogurte. Tem muita coisa ainda para as mamães. As mamães já estão satisfeitas, tá chegando mais mamães ainda. Venha-se embora. Mas as mamães já estão... Atenção, atenção. Ó, tá chegando mais mamães. Coisa boa. 118. Ó, preste atenção. 118. Mais um sorteio. 274. 274. 274. 138. Olha só, pessoal. A gente vai dar uma pausa aqui na gravação, porque eu vou também olhar o meu número, né? Eu sou mamãe também. Sou mãe da Maria Livre e também tô participando aqui dessa festa. Ó, chegou mais um, ó. Entrega aqui a ela. Entrega aqui a ela. Olha aqui, vamos tirar uma foto bem bonita. Aê, muito boa. Hoje é só mais uma mamãe ganhou aqui. Mais uma mamãe ganhou aqui o prêmio. Olha aqui, ó. As crianças é que estão fazendo o seu prêmio. 199. 199. Chama o meu aí, ó. 193. 193. 193. 41. 41. 41. A senhora é 130. A senhora é 130. Vamos torcer pra chamar. 176. Vamos torcer pra chamar. 166. 1,76. 1,76. 1,76. 1,76. 1,76. 1,76. 1,76. 1,76. 1,76. 2,76. 1,76. Estamos aqui ao vivo 152 152 Pois é pessoal Vou tirar uma foto aqui Vamos tirar uma foto bem bonita Eita, pronto Existrou aqui Existrou aqui essa mamãe lindona Ganhando aí esse superbrilho 155 1,5,5 Tá, dá sim Vamos ter certo 1,5,5 Pois é pessoal Agora as mamães estão todas juntinhas Começou a chover As mamães estão todas juntinhas aqui Vou que vai esquentar 29 29 2,9 Vem pra cá 29 Vamos ver Vem Vamos lá tirar foto Pronto Pronto Tá certo É isso pessoal 174 174 174 174 Esse são feitos brilhos A mamãe é uma torcida Qual a luta? 189 289 189 0-3 0-3 Alguém? 0-3 Vamos lá tirar uma foto Aê Pronto 1-131 2-3-1 1-131 Vamos ganhar Vamos ganhar Trouxe os dedos Tem muitos prêmios aqui Tem a batede Tem jogo de copos Tem xícaras Tem bolo Tem produtos da Natura Eita, coisa boa Hoje tem que 31 Hoje tem que 31 Foi 21 Foi 28 Foi 28 Não 12 12 12 Alguém tem o número 12? 12 129 129 129 129 129 40 De longo O pessoal aqui esperando os seus Pra ganhar os prêmios Tá tendo aqui sorteio 230 Sessenta e um Meia, um Sessenta e um Oitenta Oitenta Chegou aqui Mais uma mamãe aqui Vamos tirar a foto Bem bonita, aqui Você que está chegando agora Pessoal Sessenta e um A gente está aqui Tem mamãe chegando ainda Onde esteja aí Onde esteja aí Onde esteja aí Vem, Paulo Onde esteja aí Onde esteja aí Gente, tem que pensar positivo Eu falei que ia ganhar e ganhei Mais uma mamãe aí feliz Ganhando brinde Trezentos Alguém tá aí com a ficha de trezentos? Duzentos e trinta e dois Dois, três e dois Número quatro Número quatro Ô Cícero Ô Cícero Ô mãe Ô mãe ganhou Zero quatro Eu escolhi um presente bem bonito pra mamãe É uma mamãe especial Calma Olá mãe Mamãe da Cícera Vamos tirar aquela foto bem bonita Mais uma, vamos lá Aê, muito bom E sim, pra você que tá chegando agora A gente tá ao vivo aqui na Rua Nova Especial Dia das Mães Um café super especial As mamães tiveram aqui Música E agora, né Mais uma vez Tá tendo aí o sorteio desses brindes Já saiu bastante brindes E aqui ainda tem um monte Ó coisa boa Eita que essas mamães estão felizes Se tiver alguma mãe ainda Que não pegou Uma numeração dessa pra o sorteio Vem até a nós Olha aqui mamãe A gente tá ao vivo aqui direto da Rua Nova A gente tava no sorteio dos brindes aqui das mamães Lembrando que já teve um super café da manhã E agora as mamães estão aqui na torcida Pra ganhar os brindes Ainda tem mamãe chegando Mães estão chegando ainda Tão aproveitando o café da manhã 113 113 113 116 Eita 8 e meia Rota de sorte do caminho É, você tem sorte pra vocês 131 131 Mais uma mamãe aqui Acabou de ganhar Mais uma mamãe aqui Mais uma Mais uma Mais um 78 78 78 Ninguém? 164 164 164 241 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 R$ 197, R$ 197, R$ 197, R$ 197, R$ 197, R$ 197. R$ 197, R$ 197, R$ 197, R$ 197. Vamos juntar pra tirar uma foto bem bonita Aê Pronto, mais uma foto dela 288 288 Ninguém? Ninguém? 18 Número 18 Alguém? Ninguém? 255 255 Olha 38 38 38 38 Ninguém? Mais 10 Pra mim foi 48 48 48 145 145 145 Paulinha, você pegou o número? Vai até você, viu? Pra pegar o sorteio 270 270 270 270 E aí 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 130 130 130 170 170 170 Não Não Olha Aê Quem era que queria o 7 e 1? 7 e 1 7 e 1 243 243 243 293 293 293 293 293 293 Então, pessoal, você que está chegando agora, a gente está ao vivo aqui na Rua Nova, no evento... 125, 125, 125, Cícero da Rua Nova, ela que está fazendo aqui esse sorteio dos brindes. 72! Já tivemos um super café da manhã e agora tem aí esse brinde, esse sorteio dos brindes. E a gente está aqui, mais uma mãe feliz aqui. Vamos tirar aquela foto bem bonita. Muito bom! 119! 119! Então vai para lá para tirar a foto, é que tem lá de Cícero? Não sei, pode precisar. O quê? Mais uma mamãe aqui. 121! Bota o ciclo do mérito! 121! Bota o ciclo do mérito! 184! 184! 142! 142! 140! 140! 42! 42! 42! Mais uma mamãe! 134 134 A gente está ao vivo aqui Direto da Rua Nova Nesta manhã de domingo Em homenagem especial às mamães Isso mesmo Essas guerreiras Que a vereadora Cícera da Rua Nova Que também é mãe 262 Preparou esse momento Café especial Música ao vivo Sorteio de brindes Uma alegria só 191 191 191 E aí E aí Cadê o papapão? Não Caiu Caiu no chão Saiu no chão Saiu no chão Saiu no chão E aí E aí E aí E aí E aí 117 117 11 11 mais uma mamãe aí foi sorteada vamos lá vamos lá mais uma mamãe feliz 180 180 180 180 180 80 só Olha só, tá chegando mais brindes Olha, que coisa boa Isso será da rua Muito bom Praticamente todas as mulheres vão ganhar treino Tá chegando mais Uma leva de brindes Coisa boa 154 154 154 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 234 234 234 Olha só, chega mais brindes Eita, coisa boa 204 Olha aí 204 204 Aqui, que foi presenciada Olha que beleza 242 142 142 189 189 189 98 98 98 98 98 98 123 1, 2, 3 123 123 123 295 2, 9 92 292 Aqui, aqui, aqui É, agora Pois é, pessoal A gente tá ao vivo aqui, ó Chegando mais brindes E não acaba mais não, viu? Quanto mais sorteio, mais chega brindes Olha que coisa boa Eita, que benção Isso aqui é a Cícera da Rua Nova Fazendo aqui Esse Super Olha que coisa boa Ok Mais um momento feliz, ó Com a sua filha Parabéns 268 268 268 17 Mais um momento feliz, ó Mais uma manhã, ó 161 161 25 25 25 221 121 Mais um brinde ali pra aquela mamãe Que tá chegando agora Mas pode vir, que ainda tem Ainda tem brinde, ainda tem café da manhã 68 Muita coisa boa 07 07 Mais uma mamãe aí, solteada Muito bem 153 153 107 107 107 45 45 45 56 56 56 56 198 198 198 198 93 93 93 93 93 O café da manhã das mamães Aqui na Rua Nova Já tínhamos música ao vivo Sorteio de britos 177 177 177 Mais uma mamãe feliz 73 73 73 73 291 291 291 173 173 218 218 218 218 218 218 218 192 192 saiu gente 192 192 208 122 218 228 218 229 239 249 239 229 239 239 249 259 239 269 249 249 A bateria do celular já está acabando, então daqui a pouquinho a gente vai sair ao vivo. A gente vai gravar todas as embalas para levar para vocês, tá bom? A gente acompanhou aqui essa super manhã das mamães. Café da manhã, música ao vivo, sorteio de brindes, muita alegria, muita confraternização. E homenagens às mamães, realização da Cícera da Rua Nova. Vereadora, parceira, mãe, amiga do povo da Rua Nova, amiga do povo de São Vento do Urna. A mamãe já vai levar o bolo do café da manhã, olha aí. Aê, isso é bom. E é isso, pessoal. Obrigada aí por acompanhar essa festa aqui junto com a gente. Olha, tá chegando mais. Daqui a pouco a gente vai encerrar a live. Vamos lá para a foto. Aê, muito bom. 165. 165. 165. É o dia especial das mamães, aqui na Rua Nova, Bairro Novo. 165. É o dia especial das mamães, aqui na Rua Nova, Bairro Novo, Bairro Novo, Bairro Novo, Bairro Novo, Bairro Novo. 190. 190. 190. 190. 212. Olha aí, mais uma mamãe, sortuda. Muito bom. Mais um brinde aqui para essa mamãe super especial. Aê, muito bom. Você acompanhou aqui com a gente esse café da manhã especial das mães, realizado por a vereadora Cícera da Rua Nova. 112. 112 agora. Saiu 212, agora o 112. 112. 103. 103. 133. 1, 3, 3. 133. Chegou mais uma mamãe sortuda Bora lá, vamos mostrar aqui o presente especial da Romanel Olha que beleza Aê, muito bom Parabéns, mamãe Mais uma mamãe aí, feliz Jardim 82 82 96 9,6 96 96 160 160 Oi, sai do teu agora 167 167 240 240 135 135 Ô mãe, mãe, mãe 127 127 Vai lá, mais uma mamãe, vai ser presenteada Bora lá, vamos Bora lá, avançindo Vem, vchau Com a mão, vchau Pegando por vinheta É Ah, vai ser de�� Oitenta e sete, oito, sete, cento e cinquenta e um, cento e cinquenta e um. Olha aí, mais uma mamãe feliz. Eu que arrumava, mas eu sou a cirena. É emoção, é emoção. Vamos lá. Quarenta e nove. Quatro, nove. Quarenta e nove. Já se aproximando perto da batendeira. Próxima batendeira. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Olha, minha gente. A aula acabou de me falar que vai ter um som tape de cem reais. Sex Shop! Sex Shop! Tá acabando moda íntima, certo? E temos também um brinde aqui que vai dançar, vai tocar um forrozinho, né? Pras mães. Muito bem. Então, aí, mais um brinde da Glamour. Quarenta e nove, ninguém? Quarenta e nove, ninguém? Cem reais em brinde aí, que é a nossa querida. Paula tá ofertando aqui pras mamães. Produtos Sex Shop. Olha, essa é que as mamães merecem. Quem vai ser a sortuda, vai ganhar cem reais aí nesses produtos. Que é pouquinho. Você que chegou agora, a gente tá ao vivo, direto da Rua Nova, pessoal. Do bairro novo, aqui em São Bento. Duzentos e setenta e três. Ó, mais uma mamãe aqui pertinho, ganhou. Agora a gente tá no sorteio dos brindes. Mas, ó, já tivemos café da manhã. Já tivemos forró, muito forró. Forrózinho aí pra galera. E café delicioso, o pessoal comeu. Levou pra casa, vai levar. E ainda mais, tem esses brindes super especiais aqui. Segura, viado. Cento e oitenta e três. Cento e oitenta e três. Ninguém? Duzentos e noventa e sete. Duzentos e noventa e sete. Duzentos e noventa e sete. Cento e oito. Cento e oito. Vinte e sete. Ô, Helder. Cadê daí, vai? É, vinte e sete, vem pra cá. Olha aqui, mais uma mamãe. Vem cá. Vem cá. Vamos tirar aquela foto. Vixe. Mais uma mamãe feliz. Duzentos e sessenta e nove. Dois meia nove. Duzentos e sessenta e nove. Cento e cinco. Um zero cinco. Cento e cinco. Um zero cinco. Ninguém? Duzentos e quinze. Duzentos e quinze. Duzentos e sessenta. Duzentos e sessenta. Olha só, mais uma mamãe acabando de chegar aqui. Dois nove nove. Dois nove nove. Dozentos e noventa e nove. Dois nove nove. Lembrando que daqui a pouquinho tem música ao vivo, viu? Pra as mamães dançar um pouquinho. Aqui, ó. Ó, beleza. Só que eu meia. Pra ter música ao vivo. Novamente. Porque na abertura já teve. Na hora do café, as mamães eram tomando café e curtindo o musical ao vivo. Dois quatro quatro. Duzentos e quarenta e quatro. Daqui a pouco tem um forrózinho. Duzentos e quarenta e quatro. O povo de São Bento é assim. É festeiro. Gosta de festa. Gosta de dançar. Daqui a pouco tem. Duzentos e cinquenta e seis. Dois cinco meia. Dois quatro oito. Duzentos e quarenta e oito. Dois quatro oito. Alguém? Cento e cinquenta e nove. Um cinco nove. Duzentos e cinquenta e nove. Duzentos e cinquenta e nove. Cento e seis. Dois quatro oito. Dois quatro oito. Duzentos e quarenta e nove. Dois quatro oito. Agora é. Agora é. Agora é. Aê. Obrigada. Eita. Vamos passar o seu rosto em primeiro. Para ganhar a batedeira. Batedeira agora. Olha. Depois tem o incêndio. Ela vai fazer diferente. Viu? Ela é que vai ali. Só que a. O glamour. O glamour. Moda íntimas. Né? Cê sabe. Né? Daqui a pouco tem cem reais aí de produtos sex shopping. Para as mamães. Para a loja glamour. Não. Chama logo. Porque também. Olha. Vamos. Vamos. Para. Para o último sorteio. Batedeira. Bora lá. Isso é especial. Batedeira. Uma batedeira. Uma batedeira. Vamos ver quem vai ser a mãe soltura para ganhar essa super. Olha. Todo mundo ansioso para ganhar a batedeira. Fazer aquele bolo bem gostoso para os cílios. Segura aqui para ver se for mais. Segura aqui. Segura aqui. Bora lá. Vai ter aí o super sorteio da batedeira para as mamães aqui da Rua Nova. Vamos. Vamos agora. Vai ser agora? Olha. Último prêmio. Bora lá. Tem uma última. Tem uma ainda que vai ser sorteada ali em cem reais. O valor de cem reais. 209. Alguém? 209. Ninguém? Ninguém. Todo mundo ansioso com o coração na mão para ganhar a batedeira. Olha. Vamos ver quem vai ser a sortuda. Mais um número saiu. 104. 104. Mais um. Vamos mais um. 32. 3, 2. 3, 2. Olha aqui. É uma mulher. É. 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 A ganhadora da batedeira foi Helda e Dona Zafinha, número 32, número 32 foi a ganhadora da batedeira. Vamos lá, vamos tirar foto? Baixa um pouquinho para mostrar seu rosto. Espero um pouco que vai ter mais um brinde, vai ter uma música que vai ter mais um brinde no valor de 100 reais, da Glamour e Moda Íntima, e produtos também, em produtos, 100 reais é em produtos, depois da música é que vai fazer o sorteio. Não joga os papéis fora, tá certo? Tem que ler aí seus papéis e não joga fora. Pois é, pessoal, você acompanhou aí esse super momento aqui na manhã deste domingo, na Rua Nova, direto aqui com as mamães, pessoal. A galera aproveitou bastante, ganhou o brinde, tomou aquele café especial. Angela, esse filho, esse aqui é especialmente para você, porque você tirou a sua manhã todinha para estar junto com a gente nesse momento tão especial. Esse aqui é dedicado à Rizângela. Obrigada. Palma para a Rizângela. Palma para as nossas mães que estão aqui presentes. Muito bom. Obrigada, Cícera. Obrigada mesmo. Como é que a gente sai? Você vai segurar aqui? Não, você segurou? Que alegria, pessoal. Obrigada. Obrigada. Vou colocar aqui, né? Vou colocar aí depois. Obrigada. Eita, pessoal, que alegria. Olha, depois da música, vai clicar uma música e aí vai fazer o último sorteio, tá certo? Vai ser sorteado ali, ó. Vai ser sorteado ali, ó. No cálculo, vamos me encantar. Ó, Cícera, eu quero finalizar agradecendo aí as parcerias. As parcerias, a gente tem que ter parcerias, né, pessoal? A gente sempre fala que é bom ter parcerias que ajudam a gente a fazer grandes eventos, como foi essa manhã de hoje. Mas eu quero agradecer aqui, a parceria, né, com os colaboradores, para esse evento acontecer. O presidente, é, de Lina Barro, Leda Alves, que é minha irmã, Lina da casa, padre Mocói, que também doou, Lina do Abanilo, e outros professores, o Maurício da Câmara, o meu lado da Câmara, o Renato da Câmara, o Márcio da Câmara, o Alves da Câmara, Vitória da Câmara, Souza Embalagem, o empresário Zé Almeida, o empresário Domingo Almeida, a deputada Debra Almeida, Socorro da Câmara, Jumaí de Cabrera, Norma Ipida, Uriar Badé, Lunes, Paulinha da Romanel, Léo, Suso Badé, Roberval de Paula, Josinaldo Braternário, Boné, professor de 5.2, Maio Pouco, Maçal Ipida, Isabela da Câmara, Galê, Galê da Câmara do Mercadinho, Domingo Almeida. E quero agradecer a todos que estão aqui presentes, Roberval e seu irmão Aní, que também está dando sua contribuição com as mães e todas as mães que já estiveram aqui presentes. Sabem que de manhã no domingo todos querem fazer amor, 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 velha, né? Estar com suas famílias, estar com o trabalho inteiro inteiro, já querem fazer uma ação, uma ação da casa, e não esqueçam, quem está aí, está aí com papel na mão, não jogue fora, porque ainda vai ter algum sorteio. O que foi dessa música, que eu vou gravar o Mourinho para cantar, vai ter um sorteio. Valeu, muito bom! Pois é, pessoal, agora as mães vão ter aí, o rolo, o rolo para dançar um pouquinho, Mourinho e Mourinho, vocês acompanham aí? Esse super dia das mães! É Mourinho, é tudo preto, é Mourinho. Pois é, pessoal. Você acompanhou? Eu não preciso ser vereadora, vamos ir em música. É, eu não vou embora não, porque eu só tenho ainda, né? Foi Mourinho, Mourinho, né? A aula vai ser o que é em juntamento com o Cícero. É isso? Pois é, pessoal. Você acompanhou esse super dia, essa super manhã aqui na Rua Nova. E agora as mamães vão dançar um pouquinho, forró. Galera, vai curtir o som ao vivo! Ainda tomar um refrigerantezinho, ó. Eita, coisa boa! Como é bom a gente comemorar esse dia tão especial. Dia das nossas rainhas. É o dia do nosso amor maior, que é o amor da mamãe. Deus abençoe todas as mamães do mundo. Só tenho isso de você entender. Claro, as nossas mamães aqui estão bem doidas. E aí, pessoal, valeu demais! Galera, que vai dançar um forrozinho. Busca o vídeo! Você não vai mudar, eu faço o mesmo mim. A vida, a vida de aventura dura pouco tempo. Até te arrepender. Depois da ver você, pedindo pra voltar. Como um jovem milhão de vezes e se lamentando. Sofrindo, chorando. É tipo de você. A sensidade também, mas acho que eu estou. Falei, gente, vou terminar aqui a live. Mas eu te amo, amor. Vou finalizar aqui a live. Agora a banda bateria do celular. Genuís, só um cadê ter vocês aqui com a gente. Parabéns, Cícera. Você é guerreira. Você é realmente uma vereadora que atua bastante aqui. Em São Pedro, amor. Em São Pedro, amor. Principalmente aqui no bairro da Rua Nova. Parabéns por esse momento tão especial. Que a senhora proporcionou a nós, mamãe. Foi muito bonito. E a senhora proporcionou a certeza que as mães adoraram. E é isso, pessoal. Feliz dia das mães. Não só no dia das mães, mas todos os dias. Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. O que eu venho pensando, analisando nós dois. É de meu tempo, não vou pensar brigando. Não vou deixar pra depois. Você não vai mudar. Eu faço presumir. A sua vida de aventura dura pouco tempo. Até se arrepender. Se arrepender. É de você. Você se dá pra fazer o que eu estou mudando Havia um tempo que eu não podia mais te ver Agora posso estar de frente a você Que meu coração não sente mais nada Me desculpe que falava, tenho o que dizer Que hoje mesmo acreditamos em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais, tchau, amor Agora é tarde demais, tchau, tchau Não volta atrás, tchau, tchau, amor Agora é tarde demais, tchau, tchau, tchau Não volta atrás Não volta atrás, tchau, 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 tchau Vá o sorteio agora, sessão Ou vai mais um Não volta atrás, tchau, 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 tchau